E vais dar para muitos dias! Eu vou, eu vou, comer o peixe eu vou Tem tantas pinhas e... Ah, mas que barulho é este? Sai da frente! Ah, é terrível, eu atropeleio! Ai, 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 ai Mas não é possível, ainda estás vivo? Não, sou criatura imbecile! Deve estar, mas é maluca Querias tirar o peixe que eu tinha pescado, mas não tudou Mas tu estás doido? Já disse que não tudou! Vá, se queres o meu peixe, vem pescá-lo E vais ser uma agradável surpresa Mas por que razão me fizeste isso? Vão-me vingar! Ai, há outro monstro escondido por trás do monstro maior Ah, toma! Ah, o que é que se passa? O que é que foi? Oh, é incrível! Porquê que não estás morto, hã? O quê? Pensavas que eu morria por causa disso? Fica a saber que eu tenho um corpo de aço E hei de livrar-me de ti, seu fantasma! Fantasma! Vais ver! Eh, atenção! Eu não sou um fantasma, sou um ser humano, não se vê? Hã? Hã? Humano? Hã? 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 E tu? Tu és um humano? Não te vou dizer que não, mas tu não és como eu Até tens um ar mais frágil do que eu Eu sou uma rapariga? Ah, tu? Tu és uma rapariga? És mesmo parvo? Nunca viste uma rapariga na tua vida, pois não? Não, além do meu avô, nunca tinha visto outro ser humano O meu avô disse-me que se eu hoje por acaso encontrasse uma rapariga Tinha que ser muito amável para com ela Estás a ver? Nesse caso, ser amável Olha lá, o teu avó vive na floresta contigo? Ele morreu há muito tempo Ah, mas o que é que estás a fazer? Estás maluco ou o quê? Realmente nós não somos como elas É muito interessante Mas em que é que estás a pensar? Eu sou uma rapariga, não vês? Foi-se tu que apelhaste este monstro? Mas não é um monstro, isto é um carro Ai, palavra! Bem-me dizia o avô que estas coisas existiam, então isto é que é um carro? Para quem é tão novo, tu és muito esperto Ai, foi graças ao meu avô que aprendi isto tudo É, na verdade, diz-me lá Se tu vens de carro, quero dizer que tu moras numa cidade, não é verdade? Exato Nesse caso, podes vir para a minha casa Serei muito amável contigo, já que és uma rapariga Ai, espera aí Este rapaz que está aqui, quer dizer, este pequeno E se for o seu caso, o seu poder pode vir a ser bastante útil Mesmo que ele não tenha um ar normal O que tens tu? Não queres que seja eu a tratar de ti? Eu vou Eu vou, o que me preocupa é se me vais fazer algo mal E o que é para ti fazer mal? Fazer mal a alguém é... Já percebi, é a primeira vez que vês uma rapariga E é lógico que não saibas Bem, me dizia o meu avô que as raparigas eram muito estranhas